Olha bem pro filho que disseste que tanto amavas Olha bem pros olhos, a mão no sorriso só caem lágrimas Porque tu nunca voltaste, mas tu sempre ligaste Mas não foi o suficiente, oh não Mas mãe, todas as vezes que eu fecho os olhos estou contigo Eu não consigo entender, tudo me deixaste